Bom, esse aqui é o último unboxing da noite, né? E, no caso, acho que é o mais, pra mim, é o mais importante. Eu tava expirando ele já há algum tempo, já. Eu tinha pedido... E ele acabou de chegar. Na verdade, eu não tava nem cá, só vamos buscar onde não correr nenhum. Tragaram o... O aviso. O aviso lá pra mim, pra falar o correr. Fui correndo lá, então. Certo? Vou ir pra baixo mesmo. A caixa é bem simples e tal, mas o que tem aqui dentro é muito importante. É mais importante que essa fatalha aqui, que eu... Pra isolar. Olha, isso é diferente. É. É um prêmio, né? É. Acho que já deve ter imaginado que é, mais ou menos, né? Vai aqui, ó. Tec-9. Esse é o Fetch. É um pote pra VGA. Aqui são os adaptadores, né? Dependendo da VGA que você tá usando. São vários... E aqui são os... Os papos. Pra você prender ele. Ok? Ok. Ah, esse aqui é o que eu tinha pedido. Eu pedi lá pro Kimpim, né? O 155. Porque eu fico fazendo uma gambiarra toda vez. Então agora ele mandou pra mim um... Ah, o... O certinho, o adaptador. Porque... Toda vez eu prendo ele de um jeito errado. Pra poder usar o 155 ou 156, né? Aqui, ó. Ah, já vem o escuro certo. Certinho. Certo? AMD, 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 AMD. LGA 1366. LGA 775. E LGA 1155. Oh! Agora... Acabou a gambiarra. Acabou a gambiarra. Tá mais fácil pra mim agora. Tá. E aqui que mantém mais nada, né? E aqui tá o... O danado. Não, não, Robizinho. Você vai destruir aqui, meu. Ele já acabou com o negócio. Liga aí. Ó. Certo. Aqui você colocou... Aham. Qual você precisar, no caso, né? A base é de cobre. A base é de cobre. E é, o que interessa é a base ser de cobre, né? É bom pra controlar a temperatura, né? Se fosse alumínio, meu, ela resfria... Ele resfria muito rápido. É difícil de controlar. Se não tiver code bug, ok. Agora, se tiver code bug, já era. Agora tem que ficar esperto. Então, o que interessa é de cobre, é melhor. E tem outra. Segura mais também, né? Né? Ele é pesado, hein? Pesadão. São dois modelos, né? Tem o Slim, que é pra SLI. E o FET. Eu pedi dois de cada, né? Aqui a... Vai ter contato com... Com a GPU, no caso, né? Pera aí, rapazinha. Depois da gente instala a placa lá, pá, joga aí no nitrogênio aí. E destrói os recordes, tá bom? Esse aqui também é o meu presente, tá bom? Né? Falou? Ok. Ok, então. Põe aqui, pequeno, ó. Depois a gente vai queimar umas placa lá. Certo? Certinho. Aí, bye bye? Bye bye? Bye bye, bye bye. Aê! Aba, 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 aba! E aí, vai lá? E aí, vai lá? E aí, vai lá?